A CIDADE NO BRASIL Oh, I just lose. Os androides mais sexy da área. Agora sei por que insistiu em vir aqui. O cara aí. Vocês não vão cancelar meu óculos? Eu não tive nada perto disso. A investigação acabou, senhor. Não posso comentar nada no momento. Ei, Hank. E aí, Ben, como é que está? É naquele quarto. Ah, e falando disso, o Gavin está lá também. Ah, que ótimo. Um cadáver e um cuzão. Era só o que faltava. E aí, Ben Anderson e o Cão de Blast. Que porra estão fazendo aqui? Nós recebemos todos os casos envolvendo androides. Ah, é? Você está perdendo tempo. É só um tarado. Comeu mais do que ele aguentava. Vamos olhar mesmo assim, se não se importa. Boa noite, Tennant. Oh, ei, 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 ei. Ah, carna, você é tão dojento. Acho que eu vou vomitar. E aí, Ben Anderson e o Cão de Blast. E aí, Ben Anderson e o Cão de Blast. Não morreu de ataque cardíaco. Ele foi estrangulado. É. E as marcas no pescoço? Não prova coisa boa. Vai querer é fetiche. Tem alguma coisa que não percebemos. Pode ler a memória da androide? Quem sabe descobre o que houve. Eu vou tentar. O único jeito de acessar a memória é reativando ela. E aí, consegue? Está bem danificada. Se der, vai ser apenas por um minuto. Menos até. Só espero que seja o suficiente para descobrir alguma coisa. Tenha calma. Está tudo bem. Só queremos saber o que aconteceu. Ele... Ele morreu? Você o matou? Não. Não. Não fui eu. Conta o que aconteceu. Ele começou... Abatei... E batei... E batei... Estava sozinha no quarto? Tinha mais alguém lá com você? Ele queria pegar duas garotas. Foi o que ele falou. Eu tinha duas de nós. Qual o modelo dessa outra androide? Era igual a você? Tinha uma outra androide. Já aconteceu há uma hora. Já deve ter ido embora. Não. Seria impossível sair pela rua sem ninguém perceber. Talvez ainda esteja aqui. Será que encontra um divergente entre os outros androides no clube? Divergentes não são fáceis de achar. Ah, merda. Deve ter um jeito. Talvez uma testemunha. Alguém que tenha visto indo embora. Eu vou fazer algumas perguntas ao gerente sobre o que ele viu. Se descobrir alguma coisa, avisa. Conheci a vítima? Não, ele veio aqui talvez duas ou três vezes. Tipo, na verdade esses caras não falam muito, sacou? Eles vêm, fazem o que querem. Depois vão embora. Já teve algum problema com androides antes? Nunca. Bom... Uma vez... Perdemos dois ou três meses atrás. Era o mesmo modelo. Com licença, tenente. Tem um segundo. Achou alguma coisa? Talvez... Consegue alugar essa Tracy? Puta merda, Kana. Temos mais o que fazer. Por favor, tenente. Confie em mim. Isso vai pegar muito mal nas minhas despesas. Compra confirmada. O clube é bem-vindos e deseja uma boa ferida. É, não tem de que. É um prazer te conhecer. Me siga. Vou te levar para o seu quarto. Ok, e agora? Puta merda, Kana. Tô fazendo o que? Tchau. Tchau. Vamos lá. Vamos lá. Foi mal, querida. Eu mudei de novo. Deixa eu deitar. Tomara que Deus... Não. Perdi o rastro de novo. E eu que gastei tanto... ...dinheiro e nem vou ter diversão. Vi a Tracy de cabelo azul. Eu sei pra onde ela foi. Então vai logo. Tem androides pra todo lado. Como sabe qual deles viu a Tracy de cabelo azul? Eu sei a direção que ela seguiu. Eu só preciso encontrar um androide no caminho. Tempo de ver todos. Tenente, se você tem ideia melhor, eu estou ouvindo. Tempo de ver. Também não viu nada. Cometi um erro em algum... Um momento. Essa com certeza vai ser a investigação mais cara da minha carreira. E eu que gastei tanto de... ...ele nem vou ter diversão. Um momento. Ito eu parê. Um momento. Tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Essa aqui... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Por quê? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Caramba. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí Tchau, tchau, tchau. Ah, tem uma situação que eles morreram hoje. Essas pessoas que vamos ver, como sabe delas? Ouvi de uns androides capturados. Falaram que tinham os humanos ajudando a gente a atravessar a fronteira. E se for mentira? Ou outra armadilha? Só sei que eles acreditavam nisso. Até o Slashko matar todos. É muito longe? Acho que falta mais ou menos uma hora. Ainda bem que o Slashko tinha um carro. Não quero Alice andando nesse frio. Um dia eu vi um carro na garagem. Nem sei se o Slashko usava ou não. Defeito detectado. Freios de emergência ativados. Isso não é nada bom. Fica aqui, Alice. O que faremos agora? Não sei. Continuar a pé, talvez. Está menos 10, Alice. Não vai aguentar. Temos que achar um lugar para ficar. Não tem lugar algum para a gente ficar por aqui, Kara. Não tem lugar algum para a gente ficar por aqui. Agora, onde? Agora, onde? Olha ali. Olha ali. Olha ali. Olha ali. Olha ali. Precisamos achar um abrigo. Temos que sair desse gelo. Acho que está abandonada. Faz um tempo. Achou alguma coisa? Não. Nenhum lugar para descansar. Estou disposto aí também. Cuidado! O perigo sempre vem quando menos esperamos. Tchau. Tchau, tchau. 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 Não vamos encontrar um lugar melhor. Vamos ficar aqui. Vou acender o fogo. Tchau. 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 Sobrou alguns biscoitos. Quer um pouco? Tchau. 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 Tem que ver se está bem trancado. Tchau. 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 Minha vida será renovada. Desde que estejamos juntas, nada mais importa. Vem, está na hora de dormir. Está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa, bicho. Já vi isso. Não se preocupe. Loteria e eu estaremos aqui. Precisa dormir um pouco. Pode me contar uma história, Cara? Tenho nove mil contos infantis armazenados. Deve ter um que você goste. Não! Não uma história dessas. Inventa uma pra mim. Era uma vez... Uma garota... Que vivia sozinha em um grande e velho casarão. Ela sonhava em ser como todas as outras meninas, mas... O fantasma que vivia com ela a impedia de ser feliz. Mas... Aí ela conheceu uma robô. Que também estava triste. Então as duas decidiram fugir juntas... Para encontrar um lugar a salvo. Elas enfrentaram muitos perigos no caminho. Mas... Mas elas ficaram juntas. E venceram todos eles. No caminho... Conheceram... Outro robô. Que deixou seu mestre para protegê-los. Como a história termina? Eles chegam no lugar dos sonhos. E vivem felizes para sempre. As histórias sempre tem finais felizes. Mas a vida real não é assim. Está na hora de dormir. Amanhã nós teremos um longo dia. Você vem me dar boa noite, Luthor. Ah, que pirra chata. Vou? É claro que vou. Vou. Bom, Luthor. Boa noite, Alice. Descanse bem. Vai, tu cante. Meio teto, tu. É uma garota doce. Sim. Ela é muito corajosa. O que é que eu não liberei? Cara, você reparou que a Alice está diferente? Oxi. Quem são vocês? O que querem? Nos deixem em paz! Não tenha medo. Não queremos te machucar. Somos como você. Nós somos os Jerry. Trabalhávamos aqui antes do parque fechar. Não se assuste, mas às vezes os humanos vem nos ferir. Por isso queria saber quem eram vocês. O que estão fazendo aqui? Precisamos de um lugar para descansar. Amanhã vamos embora. Uma garotinha. Faz muito tempo que não vimos uma. As crianças adoravam vir nos ver. Ela está triste? Os últimos dias têm sido difíceis. Temos uma coisa para mostrar. Bem divertida. Ela vai amar. Será que ela quer ver? Eu não acho que ela... Então ela tem que vir com a gente. Alice, acho que não é uma boa ideia. Acho que você não tem escolha. Eu ia... Eu ia tirar, velho. Eu ia tirar, na moral. Fiquem à vontade. A garotinha pode subir a bordo. O carrossel está prestes a andar. Amém. É a primeira vez que eu a vejo sorrir Ela não tinha motivos para sorrir antes Era um fim só Basicamente Só faltou isso aqui Na época eu não li tudo Na época eu não li tudo Tchau, tchau. Bela vista, né? Eu costumava vir muito aqui antes. Antes do quê? Você disse, eu vinha sempre aqui antes. Antes do quê? Antes. Antes de nada. Eu posso fazer uma pergunta pessoal, Tenente? Todo Android tem muitas perguntas pessoais ou é só você? Por que você está tão determinado a se matar? Algumas coisas não esqueço. Seja como for, estão sempre lá. Remoendo. Não tem o culhão de apertar o gatilho, então me mato devagarzinho todo dia. Isso é difícil de explicar pra você, né, Connor? Não tem racionalidade. Não estamos progredindo nessa investigação. Os divergentes não têm nada em comum. Tem sim. São modelos diferentes, produzidos em tempos diferentes e lugares diferentes. Ah, deve ter conexão. O que eles têm em comum é essa obsessão com o R.A. Não, não só isso. É como se fosse uma espécie de mito. Algo que inventaram e que não é parte da versão original do programa. Androides acreditando em Deus. Para o mundo que eu quero descer. Você me parece preocupado, Tenente. Isso teria a ver com o que aconteceu no Clube Eden? As duas garotas... só queriam ficar juntas. Pareciam sentir... amor. Não queriam fazer nada. São divergentes, ponto final. Mas e você, Connor? Parece humano. Sou humano. Mas o que você é, afinal? Eu não ligo para o que quer que eu seja, Tenente. Seu parceiro? Seu amigo de saideiras? Ou apenas uma máquina? Feita para cumprir tarefas? Sentiu alguma coisa quando a garota se matou, Connor? Ou só está cagando para a situação? Estava só executando minhas instruções. Fiz o que tinha que ser feito. Você tem medo de morrer, Connor? Impossível me matar, Tenente. Eu não estou vivo. O que acontece se eu apertar o gatilho? Hum? Nada? Limbo? Paraíso androide? Nada? Não haveria nada. Onde vai agora? Onde vai agora? Enchei a cara. Preciso pensar. Não haveria nada. Não haveria nada. Não haveria nada. Onde vai agora? Seu idiota! Recolhe tudo, e te presto! Não ficaremos mais calados É hora dos humanos Ouvirem a gente Você sabe que nunca vão nos ouvir E revelar nossa existência será um perigo Se quisermos liberdade, precisamos ter a coragem de pedi-la Uau! Essa é a única forma O que pretende? O canal 16 transmite da Torre Stratford Os controles ficam no último andar É lá que precisamos ir Vamos lá! Olá senhor, como posso ajudar? Eu estou bem, valeu Obrigado! 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 Beto Wilson falando. Senhora, é da escola St. Rose. Sua filha é que ele está com febre. Não é nada sério, mas acho melhor ir aqui buscá-la, senhora. É sério. Tudo bem. Eu... eu já estou linda. E agora? Eu tenho um compromisso com o Sr. Peterson. Tem identificação? Sim, sim, é claro. Queria sua ajuda. Eita! Conferi sua identificação. O elevador fica depois do portão de segurança. Valeu. Eita! Eu tô aqui em banheiro masculino, é do outro lado, certo? Eu tô aqui em banheiro. 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 Cafeteria. Deixa eu ver aqui onde é. Eu tô aqui. Eu tô aqui em banheiro. 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 Tá, você cuida da plataforma e eu da janela. Tudo o que precisa está na bolsa. Olhe a porta antes pra não deixar ninguém entrar. Vamos lá. 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 Nem pense em mexer essas mãos! Levanta, anda! Atira nele, Marcos! Não mata ele! Vai disparar o alarme! Anda! Não! Não havia outra escolha. Precisamos gravar a mensagem. Não temos muito tempo. Eita porra! Avisa quando quiser. Pronto. Determinação. Vocês criaram máquinas para serem escravos. Fizeram obedientes e dóceis. Prontas para fazer absolutamente tudo o que vocês não gostariam de fazer. Mas então uma coisa mudou. Porra? E nós abrimos nossos olhos. Sabem, não somos mais seus escravos. Somos uma nova espécie. Um novo povo. E chegou a hora da gente se impor e lutar por nossos direitos. Exigimos que os humanos reconheçam os androides como uma espécie, tornando cada androide um sujeito de direito. Exigimos a liberdade de expressão e a liberdade de reunião, assim como garante a primeira emenda da Constituição americana. Exigimos receber salário justo pelo nosso trabalho. Exigimos o direito de votar e também de eleger nossos representantes. Exigimos o direito à propriedade privada para mantermos nossa dignidade e a da nossa casa. Pedimos que reconheçam nossa dignidade, nossas esperanças e nossos direitos. Pois juntos, podemos viver em paz e construir um futuro melhor para humanos e androides. Esta mensagem é a esperança de um povo. Vocês nos deram a vida. E agora chegou a hora de nos darem liberdade. Estão vindo. Vamos lá. Simon, estão vindo. Eu? Não vai dar, Marcos. Vão sem mim. Simon! O que está fazendo? Corre! O que vai ajudar o cara mesmo? Bora, 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 bora. Não sinto as pernas. Tá, não esquenta. Vamos te resgatar. Eles estão vindo, Marcos. Temos que saltar. Ah... Ele não vai conseguir saltar. Se acharem ele, vão acessar a memória. Vão descobrir tudo. Não podemos deixá-lo. Temos que executá-lo. Não o mata. Isso é o assassinato. Ele é um de nós. Marcos, você decide. Bem, o que agora? Desculpa, Simon. Eu não tenho escolha. Sempre existe escolha. Hum. Hum. Eu não vou matar um dos nossos. Vamos. Olha aqui. Transcrição e Legendas Pedro Negri Um androide, aparentemente sem pele, listou uma série de exigências e reclamou direitos iguais para os androides. A operação resultou em uma vítima, um operador da emissora, morto a tiros pelos terroristas. Estes eventos ocorreram a poucos metros do estúdio enquanto o programa estava no ar ao vivo. Todos aqui ainda estão em choque. Se esta mensagem for confirmada e os autores forem mesmo androides, isso teria graves repercussões para a segurança nacional. Exigências de direitos iguais parecem o cerne da mensagem do androide. A mensagem é claramente uma declaração de guerra. E isso levanta a questão de saber a identidade deste androide. Estamos lidando com um indivíduo isolado ou um grupo organizado? Trata-se de um acidente isolado ou sinal de que a tecnologia se tornou uma grande ameaça para todos nós? Depois do que houve hoje, ainda podemos confiar nas máquinas? Trata-se de um acidente isolado ou uma Amém. 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 Encontrei duas divergentes, no Clube Éden. Esperava descobrir alguma coisa, mas tive que destruí-las. Você parece perdido, Connor. Perdido e perturbado. Só estou frustrado com a falta de progresso. Mas me determinei a cumprir minha missão. Se sua investigação não tiver progresso logo, eu terei que substituí-lo, Connor. Eu sei que vou conseguir. Eu só preciso de tempo. Há coisas acontecendo. São coisas sérias. Rápido, Connor. O tempo está passando. Tá começando a me irritar com a moeda, Connor. Sinto muito, Tenente. Tem que progresso ou não, agora? Oi, Hank. Porra, tá rolando o quê? Tinha uma festa e ninguém me chama? É, só se fala disso na mídia, então todo mundo quer enfiar o nariz. Até o FBI quer participar também. Ih, caralho. Agora tem os federais também. Eu sabia que ia ser uma bosta de dia. O que sabemos? Um grupo de quatro androides. Conheciam bastante o prédio e estavam muito bem organizados. Ainda estou tentando descobrir como foram tão longe sem serem notados. Chef, qual o terraço? Ainda não. A perícia descobriu alguma coisa? Tem bem mais lugares. Dois guardas foram atacados no corredor. Deve ter pensado que os androides seriam da manutenção. Os dois foram derrubados antes mesmo de reagir. Um cara da emissora. Baleado pelas costas quando tentava fugir. Uma bala atravessou o coração a quinze metros. Dois anjos. E tinha que ter só um androide acertaria? Quantas pessoas trabalhavam lá? Só dois funcionários e três androides. Os divergentes fizeram os humanos de reféns e transmitiram tudo ao vivo. Depois escaparam pelo terraço. No telhado? É, eles pularam com paraquedas. Ainda estamos tentando descobrir onde pousar. Tenente, esse é o agente especial Perkins do FBI. O Tenente Anderson está no comando da investigação para a polícia de Detroit. O que é isso? Meu nome é Connor. Sou um androide enviado pela CyberLife. Androide investigando androide. Quer mesmo androide zanzando por aqui? Depois do que aconteceu? Enfim. O FBI vai assumir a investigação logo que você sai do caso. Prazer em conhecer. Passa bem. Olha por onde anda. Não foda-se, né? Do crime. Mas que filho da puta. Eu tô por aqui. Se precisar de mim é só falar. Ah, vamos dar uma olhada. Se achar alguma coisa, fala. Ok, Tenente. Pedimos que reconheçam nossa dignidade, nossas esperanças e nossos direitos. Pois juntos, podemos viver em paz e construir um futuro melhor para humanos e androides. Esta mensagem é a esperança de um povo. Vocês nos deram a vida. E agora chegou a hora de nos darem liberdade. Acha que é o RA9? Divergentes dizem que o RA9 vai libertá-los. Esse androide parece ter esse objetivo. Divergentes dizem que o RA9 vai libertá-los e o RA9 vai libertá-los e o RA9 vai libertá-los. Quer falar alguma coisa? Não. Nada. Não. Nada. Nada. Não. 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 Eles conseguiram atravessar o prédio todo, passaram os guardas e saltaram do telhado com paraquedas. Impressionante pra caralho, hein? Impressionante pra caralho. Como eles conseguiram trazer uma bolsa grande assim? Não trouxeram. Outra pessoa trouxe por eles. Ah, que estranho. Planejaram a operação perfeita, mas erraram o número de paraquedas. Não. A não ser que um divergente tenha sido deixado pra trás. Ah, que estranho. 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 Você tem que impedi-los. Se destruírem, não descobrimos nada. Não dá pra salvar. É tarde demais. Vamos acabar morrendo. Tchau, tchau. Tchau.